Hoje nós estamos aqui no gabinete do prefeito onde vai acontecer dentro de mais alguns instantes a assinatura do termo de compromisso da ordem de serviço em que a Águas de Matão a partir de hoje começa concomitantemente a CAEMA a gerir a água de Matão, o saneamento básico de Matão e a gente vai conversar com as autoridades para saber quais são as expectativas, aquilo que vai acontecer e o momento específico da assinatura. Primeiro passo dado então para que aconteça a partir de hoje essa integração entre a CAEMA e a Águas de Matão a partir de hoje a Águas de Matão começa a trabalhar concomitantemente e depois assume pelos próximos 30 anos Oficialmente né Fábio? Oficialmente porque começou em dezembro Isso, nós já temos essa conversa ao longo do tempo, eles já estão acompanhando todas as dificuldades, tudo aquilo a estrutura, a infraestrutura que existe com relação ao abastecimento de água da nossa cidade Eles têm acompanhado isso, vocês viram pela conversa, tudo aquilo que foi falado, como essas pessoas são realmente capacitadas para isso A gente fica muito feliz em poder resolver mais esse problema que vem se arrastando ao longo do tempo É isso que a gente pretende Prefeito, os investimentos que foram feitos no portal Terra da Saudade com os novos reservatórios um de 2.700.000, o outro de 500.000 e mais o poço Esse investimento já voltou para a prefeitura, Águas de Matão já acertou? Já fizemos a negociação, isso aí vai sendo voltado aos poucos para a gente em função realmente daquilo que nós negociamos O problema da falta de água então na parte alta da cidade vai ser resolvido? Vai ser resolvido inclusive com relação até ao poço de 2.700.000 litros, conforme você falou A prefeitura já fez o investimento, isso está sendo construído na empresa Verona que é a empresa que está construindo e já recebemos aí a notícia que no comecinho dessa semana que vem eles já estarão aqui montando porque toda a estrutura, tudo aquilo que precisa ser feito para poder o poço funcionar já está pronto e eles vão vir aqui apenas para fazer a montagem Prefeito, após esses 90 dias, qual o destino da CAEMA e dos seus funcionários? Com relação à CAEMA, nós temos 180 dias para a sua extinção a partir do momento que a gente tenha tudo isso já funcionando e os funcionários todos da CAEMA efetivos serão todos encaminhados para a prefeitura para que a gente possa realocá-los em determinadas funções em função até daquilo que ele faz ao longo do tempo lá na CAEMA Efetivo quer dizer concursado? Os concursados, os efetivos de acordo com a lei e a gente vai verificar com relação aos outros cargos que tem cargos de confiança lá também a gente está estudando direitinho com muita calma para que a gente possa fazer o melhor para a nossa cidade Qual a sua expectativa, Chico, como prefeito e como filho de Matão dessa concessão, dessa empresa da Águas de Matão enfim, de todo esse processo A expectativa é muito positiva para que a gente possa a gente já percebe que em função do acompanhamento que a empresa já está fazendo juntamente com a CAEMA que tudo isso vai funcionar da melhor maneira Nesse momento está sendo assinada a ordem de serviço E essa ordem de serviço então disponibiliza a partir de agora os próximos 90 dias que haverá essa transição entre a CAEMA e a Águas de Matão que passa a gerir a partir de agora Agora eu vou conversar com o Felipe Ferraz ele que é o diretor administrativo do grupo Aéja Eu preciso fazer uma pergunta que é a básica dessa entrevista coletiva A CAEMA é uma empresa deficitária A CAEMA é uma empresa que está cheia de dívidas A CAEMA é uma empresa que tem uma perda de 49% segundo o próprio laudo da CAEMA de 2010 daquilo que produz Uma empresa que vai pegar essa concessão vai lucrar como, Felipe? Através de gestão A gente reconhece que o trabalho da CAEMA nesse período foi um trabalho árduo como o próprio Bussola falou uma autarquia às vezes não tem possibilidade de ter tantos investimentos E como é que a gente resolve isso? Com investimento Investimento em gestão, investimento em eficiência, investimento em tratamento para deixar o sistema com o maior, mais baixo nível de perdas possível maior eficiência possível para que dessa forma a gente ganhe dinheiro Não há outra maneira O receio da população como um todo inclusive na sessão que nós temos chamado a boca no trombone no portal processo que é bastante utilizada pela população que tem nessa sessão a voz dela sendo ouvida é se haverá um aumento na tarifa de água essa é a principal preocupação Nós entramos com o contrato a licitação saiu pela prefeitura nós bidamos o que a gente fala fez uma proposta com base em regras que são claras Essas regras, elas podem traduzir em algum momento mudanças tarifárias para uma família ou outra Mas na média, as mudanças não serão grandes Mas ao mesmo tempo, eu diria que Matão viveu isso no ano passado a água mais cara é aquela que você não tem não é qualquer tipo de água Então, é muito e muito importante a gente estar entrando numa parceria de longo prazo Não faria nenhum sentido para a companhia extorquir dinheiro, aumentar violentamente porque a população essencialmente é a dona do serviço É uma coisa muito delicada você entrar na casa das pessoas o dia inteiro durante todos os dias da sua vida Essencialmente, a Águas de Matão estará na casa de todos os matonenses Todos os dias nos próximos 30 anos Nós temos que tratar os matonenses de forma coerente Existe o item da tarifa mínima, ele vai acontecer no momento correto Existe também a tarifa social, que é uma coisa que é exigência do prefeito Que essa tarifa social vai atender algumas regiões carentes Tudo isso vai contribuir para que a gente monte a parceria com o cidadão Não é uma parceria com um ou com o outro É com o cidadão, com a cidade como um todo Agora eu vou conversar com o José Lio, que é o diretor executivo da Águas de Matão Especificamente para cuidar aqui da Águas de Matão Já fiz a pergunta para o Sr. Felipe Ferraz A respeito de tarifa, não vai aumentar Então eu queria tratar com você, José Lio, se me permite O que o pessoal de Matão, o que a população de Matão O internauta do Portal Processo Pode esperar da Águas de Matão? Pode esperar uma empresa Pode esperar uma expertise muito grande Onde a gente vai encantar a população Com atendimento de qualidade A gente vai resolver o problema de falta d'água Vai colocar um sistema de automação de primeiro mundo Onde a gente vai ver em tempo real Todos os poços, reservatórios Então com isso a gente vai minimizar os problemas E poder resolvê-los o mais rápido possível O que nós vamos ver primeiro? A Águas Matão vai mostrar o que primeiro para a população? Que vai ser mais sensível como um todo A gente vai atuar em várias frentes A gente já começa com o geofonamento O que vem a ser A gente vai procurar vazamentos que não sejam visíveis Para poder reduzir as perdas Que é um grande problema A gente vai montar um atendimento Para encantar a população realmente E a gente já começou também o processo de automação Então essas ações em conjunto já começaram E em breve a população já vai poder ver os seus efeitos Com relação ao atendimento 24 horas A gente já vai poder contar desde agora nessa transição Nos próximos no máximo 90 dias Ou só depois que a Águas Matão assumir efetivamente? Após A transição vai ser feita em até 3 meses A partir daí Não quer dizer que a gente vai esperar os 3 meses Mas a partir de uns 2 meses 2 meses e meio mais ou menos A gente já vai ter os 0,800 disponível para a população 24 horas por dia 24 horas por dia De repente numa conta veio R$ 50 Aí nesse mês acabou de fazer a aferição Veio lá R$ 120 Naquele momento ele já pode abrir uma ordem de serviço Para descobrir um vazamento, por exemplo? Exatamente É importante falar também que Esse agente comercial Já está preparado Caso a conta seja muito alta Essa conta nem vai ser emitida Porque com certeza aconteceu algum problema Então esse cliente já vai ser orientado Que possivelmente foi um grande vazamento que aconteceu Fazendo com que essa conta dele saltasse Ou seja, saísse fora de um consumo regular Que ele já tenha tido É dessa forma que a gente encara O cliente como um parceiro Para que juntos poderemos chegar A uma matão aí com 100% de água tratada E 100% de esgoto coletado e tratado A gente espera realmente sucesso Por parte da Águas de Matão Porque o sucesso dela é a tranquilidade da população E a gente vai estar de olho em todos os processos Trazendo para você, internauta da Processo Tudo o que acontece na cidade Fábio Pereira para o Boletim Informativo Jornal Processo E a gente vai estar de olho em todos os processos